E eu me apaixonei pela mulher certa que gosta da putaria e gosta do que não presta E a sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer votar É só sentada, tem amor, sentada que não vale nada Sentada, desapegada, bota, bota, vai, bota, bota, aqui eu sou safada Bota, 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 aqui nós vamos nada É só sentada, tem amor, sentada que não vale nada Bota, 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 bota Ô, bota que eu tô encarrada, bota, 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 bota Bota que não tô do nada, bota, 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 bota Ó, bota, bota, bota Em vez de marido, a praba tá ousadinha Fiquem, eu na danseou Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botada Eu tô tentada, minha amor Sentada que não vale nada Sentada que não tem membade Tá bota, 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 bota Bota, bota, bota Vai, bota, bota Eu tô safada, bota, bota Vai, bota, bota Bota, bota E na zuona Eu sou preta É algo que não vale nada Sentada que não temAngel Bota, 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 bota Ô, bota, bota Que eu tô encarrada Bota, bota, bota 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 ki na dose Bota, bota Vota, bota Vai Ô, vai 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 Bota Oh Emite Maria, a prova tá ousadia